Tem menos de um mês que a Fernanda teve dengue. Ela lembra de todos os sintomas. Dor de garganta, nariz congestionado, e aí começou aquela moleza no corpo. E aí meu rosto parecia que estava pegando fogo, os olhos ardiam bastante. E aí eu fui ao médico, fui lá e fiz o exame e deu que era dengue. Lembra também o lugar onde esteve e que pode ter sido picada pelo mosquito Aedes aegypti. Lá mesmo na minha mãe tem um alto muito alto e antes de eu pegar eu estava lá, eu fui lá ver ela. Então eu acho que se o pessoal dá uma organizada, a prefeitura vir fazer a serragem tudo certinho nos matos, isso ajuda bastante. No Jardim Planalto em Goiânia, uma moradora ficou revoltada com o flagrante de descarte regular de lixo. São catadores de reciclagem e eles pegam o lixo da rua que não serve e traz tudo para cá para poder escolher o que eles querem. O que não quer, joga fora. Agora está lá pegando algumas coisas que vai servir para eles e põe de volta, mas o resto está dispensando ali. E por falar em lixo, durante a gravação da reportagem aqui pelo Jardim Tiradentes, nós paramos no cruzamento das ruas 10 com 27. Para mostrar para você a situação dessa área que a gente não sabe se é pública ou particular. O que a gente se depara, gente, é com esse cenário de um verdadeiro lixão a céu aberto devido ao descarte regular do lixo. Muitas garrafas, muitos descartáveis, inclusive também a questão dos móveis. A gente percebe muitos sofás, ali na frente também tem um colchão que foi deixado ali à mercê. E com isso, quando chove, a água fica parada. E é a oportunidade do mosquito conseguir ali colocar os seus ovinhos, os seus filhotes ali. E aí aumentar o índice dos mosquitos da dengue, que na verdade não traz só a dengue. Traz dengue, chikungunya, zika, o Aedes aegypti é responsável por pelo menos essas três doenças. Porque não é só aqui no Jardim Tiradentes que a gente encontra essa situação. Tem outros bairros que esse mesmo cenário se repete. E aí é o verdadeiro perigo, porque a chance do mosquito ter novos, ter a possibilidade de se procriar e trazer mais doença para os moradores do bairro. Goiás vive estado de emergência decretado pelo governador Ronaldo Caiado, por causa do alto número de casos de dengue e mortes causados pela doença. Números que cresceram por quatro semanas consecutivas em 2024 e que se comparado ao mesmo período do ano passado, representam um aumento de 58%. O documento publicado no Diário Oficial do Estado traz medidas que autorizam ações para evitar internações, casos graves e mortes pela doença, como a dispensa de licitação para aquisição pública de insumos e materiais, doação e sessão de equipamentos e bens e contratação de serviços. A gente precisa hidratar as pessoas. A gente tem visto que o grande problema das mortes por dengue é um problema de desidratação. Então, os pacientes, as pessoas que estão aguardando atendimento médico já tem que receber água, garrafinha d'água, soro de reidratação oral, enquanto aguarda o atendimento, enquanto aguarda o resultado de exame. Até ontem, o Estado tinha 23.613 casos notificados de dengue, 13.331 confirmados e duas mortes confirmadas nas cidades de Uruaçu e Águas Lindas de Goiás. A gente está chamando, pessoal, de uma inversão sorológica. Está tendo mais casos de dengue do sorotipo 2 do que do sorotipo 1. E a gente percebeu, a gente tem percebido e visto que quando está envolvido o sorotipo 2, a gente tem mais casos de internação e mais gravidade. O Estado também registrou 1.171 notificações por chikungunya. 839 casos foram confirmados, 114 notificações por zika, 59 casos foram confirmados, sendo que quatro foram em grávidas.